E aí, tudo bem meus amores? Alguns dias atrás eu recebi um direct da Mônica e lá ela me enviou vários modelos de tiara cada um mais lindo do que o outro e entre eles tinha esse modelo que eu amei e aí ela me falou, mas dá, ensina pra gente, pois custa muito caro então sem querer desmerecer o trabalho da marca vim aqui te mostrar que é possível fazer a sua gastando bem pouquinho eu acho que só por isso eu já mereço seu like, né? se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no canal é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo é de graça, comenta, compartilha eu também quero te apresentar meu primeiro curso online e a minha lojinha eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição junto com a lista de todos os materiais e eu também te espero nas minhas outras redes sociais vai lá, faz como a Mônica, me envia a imagem do que você quer aprender quem sabe eu não venho aqui ensinar você se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui posta, me marca, usa a hashtag, manda, aprendi com você agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar vou começar encapando a tiara eu pego a fita de gorgurão e eu gosto de queimar a pontinha com o isqueiro para não desfiar bem na pontinha da tiara, pela parte de dentro eu vou passar um pinguinho de cola de silicone também pode ser cola quente vou posicionar a fita em cima dessa cola e veja que eu coloco a fita na diagonal eu pressiono a fita na cola para fixar bem e agora eu vou começar a enrolar essa fita na tiara eu vou sempre colocando uma focinha na fita para que fique bem apertadinho no começo é bem chatinho porque a gente tem que estar passando a fita por dentro da tiara mas do meio para o final vai facilitar então eu vou girando a fita em volta da tiara e sempre vou puxando bem para ela ficar bem firme eu venho repetindo esse processo e aí de vez em quando eu dou um pinguinho com a cola de silicone na parte de dentro da tiara que é para se por acaso eu afrouxar a minha mão essa fita não desenrolar toda então de vez em quando eu dou um pinguinho na parte de dentro porque aí a minha fita vai ficar sempre bem firme e eu voltei para mostrar a vocês que da metade da tiara para o final fica mais fácil nessa hora eu gosto de girar a tiara eu vou colocando força na fita e vou girando a tiara e aí a minha mão passa com mais facilidade na abertura da tiara chegando ao final eu vou continuar girando vou cortar o excesso da fita vou queimar a pontinha com o isqueiro passar um pinguinho de cola de silicone e vou pressionar para fixar bem e o arco encapado vai ficar assim agora eu vou utilizar nalho o meu é número 35 uma agulha e as pérolas veja que eu comprei diferentes tamanhos de pérola eu não vou saber dizer exatamente o tamanho delas mas eu comprei do maior para a menor comprei algumas pérolas de tamanhos diferentes agora eu vou começar a colocar na minha agulha da menor para a maior então eu começo com a 6 eu coloco 8 pérolas e 6 aí vai depender do seu gosto da sua tiara aí você vai decidir quantas pérolas você vai utilizar eu começo colocando 8 número 6 depois eu coloco 4 de um tamanho maior agora eu coloco 2 de um tamanho ainda maior coloco mais 2 de uma pérola bem maior e agora eu coloco uma pérola grande então vai ficar do menor para o maior agora eu vou fazer essa mesma sequência só que invertendo a posição agora eu vou começar da maior para menor então eu vou começar colocando 2 pérolas grandes depois eu coloco 2 menores vou colocar 4 médias e vou colocar as 8 pequenas e vai ficar assim as pérolas maiores no centro e as menores nas pontas para tirar a medida eu coloco meu arco sobre a mesa e coloco esse nalho que eu coloquei as pérolas em volta para me demarcar um lado e o outro e eu observo bem para a pérola maior ela ficar igual com a abertura do arco então achei a posição que eu quero colocar a pérola então eu vou passar com a minha agulha dando um pequeno pontinho vou puxar vai se formar uma argolinha passo a minha agulha por dentro dela depois eu dou mais um pequeno pontinho giro a linha em volta da minha agulha duas vezes e puxo eu dou mais um pequeno pontinho para firmar e eu corto o excesso do nalho agora eu vou puxar todas as minhas pérolas para deixá-las bem presas no nalho elas bem juntinhas e vou tirar a medida do outro lado então eu continuo envolvendo a minha tiara com as pérolas e faço a marcação do outro lado eu vou colocar a agulha marcando vou cortar o nalho deixando uma sobra bem grande porque eu ainda vou utilizar passo o meu nalho pela minha agulha depois que eu passei o nalho eu dou um pequeno pontinho e puxo que é para firmar bem todas essas pérolas vai ficar assim eu dou uma arrumadinha agora eu dou um pequeno pontinho puxo se forma uma argolinha eu passo a minha agulha por dentro dela e agora eu puxo para firmar bem esse nalho vai ficar assim e eu vou passar a minha agulha por dentro da primeira pérola agora é bem simples eu vou começar a girar esse meu nalho entre uma pérola e outra então eu já saí de dentro da primeira eu giro o nalho em volta dela a primeira e a última eu gosto de girar duas vezes para ficar bem firme girei aí eu já pulo para a próxima giro pulo mais uma e assim eu vou girando para prender bem o bom do nalho é que não fica vendo e eu vou repetir esse processo em volta de toda a tiara então eu dou um giro pulo para a próxima pérola giro novamente pulo mais uma giro e assim eu repito em volta de toda a tiara chegando ao final eu dou as voltinhas e vou inserir a minha agulha dando um pequeno pontinho na fita bem abaixo das pérolas que eu já coloquei que é para esconder o nó embaixo delas nessa hora se você tiver um alicate de bijuteria facilita eu puxo o meu nalho agora eu dou um pequeno pontinho eu tento pegar ao máximo a fita que está embaixo da pérola e eu também aperto bem esse nalho que é para as pérolas não folgarem dou um pequeno pontinho puxo se forma uma argolinha passo a minha agulha por dentro dela dou mais um pequeno pontinho giro a minha linha em volta da agulha duas vezes dou mais um pequeno pontinho e jogo a minha agulha para o outro lado da pérola para esconder esse nó o nó fica bem escondidinho e eu corto o excesso do nalho como a tiara é dupla eu repito esse processo por duas vezes agora eu junto a pontinha da tiara uma ao lado da outra vou passar um pouquinho de cola quente em cima e vou colocar a fita de gorgurão vou virar o lado avesso da tiara coloco mais um pinguinho de cola nessa hora eu estou utilizando a cola quente porque ela é mais instantânea então firma bem na mesma hora mas se você não tiver pode continuar com a cola de silicone e aí eu vou aplicando a cola e girando a fita que é para deixar tudo bem juntinho e dar acabamento aí no final na última volta eu passo cola e eu gosto de deixar uma pequena pontinha da fita sobrando um milimetrozinho e aí eu aperto o final e dou o acabamento então você não vê o início da tiara fica bem fechadinho eu corto o excesso da fita queimo com o isqueiro passo mais um pouquinho de cola e dobro a pontinha da fita por cima o acabamento das pontas vai ficar assim o resultado é esse eu espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo o próximo